Pega essa, juntamos muitas histórias nisso aqui É só o primeiro capítulo, tio, tem muito ainda por vir, vai É isso mesmo, parceiro, cê vai ver A tag de homem é afeição, hoje é te matar Não tenho o que fazer agora, eu tento peso É isso mesmo, ataca, ataca, parceiro, só sai ileso Não tenho o que fazer, isso mesmo, não enquadra Que isso é tipo, não é redondo, parceiro, mas faz a quadra Não tenho o que dizer agora, pensa, faz a rima É isso mesmo, parceiro, cê anda, vixe, desanima Seu espírito é fraco, talvez opaco Aí, parceiro, quanto custam, vai fumar tabaco É isso mesmo, reclama da minha rima Fala que ela é ruim, fazer o que, parceiro? Eu gosto assim, quer reclamar, parceiro? Eu conto com o champanhe, vai reclamar da rima? Não, parceiro, reclama pra sua mãe Reclama do governo, quem anda de terno É isso mesmo, tá ligado, eu tô dez vezes mais esperto Caramba, mano Reclama com essa mulher, então, filho Tem resposta do outro lado Quarenta segundos para a logica Ficou dez vezes mais esperto, eu sei que não trabalho Se era dez vezes pior que isso, burro pra caralho Não sei como você desenvolveu seu cérebro Isso é mais tipo um grande, tá mistério Mas eu levo a quadra Você não tem no pena Meu rap traz mais sorte que apostar na merda cena Por isso cê devia ter pensado É percebi que cê gosta de ser ruim Não ser improvisado, deslizado Não vai sair ileso Vai sair trocado como se fosse um azulejo Mas você vai pra sua casa Sua mãe até deu um beijo Mas sabia que cê ia acabar com o leite no queijo Não sopa Eu te sujo em cima aqui no bombata Você não sobra nada Pra mim é só uma piada Vou fazendo aqui Quebrando a rima desfeita Você é um comédia Sua rima é piada perfeita Oi! Tem banda ou conta? Mogi, cara, dois, quarenta segundos Respeita agora a batalha tradicional MC treinado quase fosse um profissional Você tá no nível inicial Aqui tem MC nacional Você não é respeitado no seu local Não quis merecer nosso regional Vou acabar contigo na palha da sada Quebrando a piada Eu erro verso Mas volto sem dar uma mancada Você tá no chão Colgado da sua quebrada Entrando Você vai sair fora segurando Eu sigo atropelando Em cima de você Tá muito fácil Parece que eu tô treinando Olha só Eu tô até tirando O mano tá saindo na minha frente Eu vou passar um plano Rasgar você no meio Deixar você em plantos Você não sobra nada Acabou essa batalha Me deram até dois rounds Pra brincar com esse quebrado É isso Tem resposta do outro lado Tando na voz Cuidado com o Mike Quarenta segundos pra ele Vai que vai Você disse que eu não sou respeitado Onde eu tô ou onde eu tá Pode parar que esses quarenta segundos Só disse eu vou falar É isso meu parceiro Fideia de cabaço O que você tem contra Que é diferente de você Eu só busco espaço Não tenho o que fazer Realmente tá ligado Infelizmente eu tô nos piores Mas assim então Seis são os oito melhores Nossa O homem tá no parceiro Tá no topo É isso mesmo A hora que você vê Ela já passa Só jogo um fodo Tá ligado parceiro Que não me expressaram Por ser diferente de você Horroroso Que sou até meio preconceituoso Não tenho o que fazer Agora pensa Bebota na sua vida Que é isso mesmo Menos cruzando outro Ainda se balaniza na rima E tá difícil mesmo Parceiro A consequência Notou entre os outros Mas você passa de concorrência E passa batido Não é rodofio É isso mesmo Tá ligado Mas nós é liso Tio As moleque É liso cachorro Aê Cês ouviram Cês tão ligado Como é que funciona Mas não é vocês Peguei Já que dá o primeiro Voto em 3, 2, 1 Logica 1 a 0 Quem gostou da rima do Tá no faça barulho Quem gostou da rima do Mojica faça barulho 2 a 0 Mojica